Olá estudantes, tudo bem com vocês? Não sei vocês, mas eu já estava morrendo de saudades das nossas aulas. Meu nome é Laura e eu sou professora de história e na nossa aula de hoje no Dever em Casa na TV, vamos conhecer um pouquinho mais sobre as realizações feitas no Brasil durante o período joanino. Para que vocês estudantes e professores da rede possam se organizar, essa é uma aula do oitavo ano dos anos finais. Hoje vamos trabalhar com a habilidade que caracteriza a organização política e social no Brasil, desde a chegada da corte portuguesa em 1808 até 1822, e os seus desdobramentos para a história política brasileira. Ah, e o nosso objetivo é identificar as mudanças sociopolíticas no Brasil após a chegada da família real no país. Antes de começarmos nossa aula, aproveita e já marca sua presença. É bem fácil, basta apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Agora que você já marcou a presença, pegue a câmera fotográfica, mala de viagem, repassagem que a nossa aula já vai começar. Nossa primeira parada é aqui mesmo no Brasil, mas é um Brasil um pouquinho diferente. Vamos para o Brasil do período joanino, que foi entre 1808 a 1821, e leva esse nome por conta de Dom João. Esse foi o período em que ele e a família real passaram aqui no Brasil. Tá, mas como Dom João e a corte portuguesa chegaram aqui? Em 1807, lá em Portugal, Dom João, que na época era o príncipe regente, estava preocupadíssimo. E não era para menos. Napoleão Bonaparte, o imperador francês, ameaçava invadir Portugal caso não atendesse ao bloqueio continental, que seria parar de fazer comércio isso com a Inglaterra. Mas Dom João, que não era bobo nem nada, se juntou à Inglaterra e tratou de dar o fora de Portugal rapidinho. E assim, toda a corte portuguesa chegou ao Brasil em janeiro de 1808. E logo que chegaram ao Brasil, as mudanças já começaram a acontecer. Os portugueses vindo junto da família real, que estavam acostumados a uma vida super badalada. Visto que Lisboa e região contavam com teatros, restaurantes, eventos sociais. Ao chegar no país tropical, não foi bem isso que encontraram. A vida na colônia era resumida ao trabalho e as idas até a igreja. Sendo poucos, pra não dizer nenhum, outros lugares pra se frequentar. Mas não pensem vocês que as coisas continuaram assim, não. Dom João e a corte portuguesa trataram de agitar as coisas por aqui. As primeiras mudanças foram na vida social da colônia. Agora, o Rio de Janeiro era a capital do império português e precisava ser parecido com as principais capitais europeias. Pra isso, a corte portuguesa investiu na vida de artistas e músicos e também na realização de manifestações artísticas e religiosas. Destaque-se a missão artística francesa, que chegou ao Brasil em 1816 com diversos pintores, arquitetos, artistas e músicos. Entre eles, destaca o seu pintor Jean Debré, que produziu diversas obras durante o período que esteve no Brasil. Essa obra aqui ao meu lado é um exemplo disso. Também estavam satisfeitos Dom João, que mandou erguer a Casa Francesa Brasileira, que encontra-se na cidade do Rio de Janeiro até hoje. As mudanças feitas por Dom João foram as mais diversas. Teve investimento na parte administrativa, econômica, desenvolvimento de indústrias, além de educação e cultura da colônia. A cidade do Rio de Janeiro foi a que mais teve mudanças, já que a partir de agora era a capital do império. Um exemplo foi a construção de um chafariz no campo de Santana. Vamos dar uma olhadinha em tudo que Dom João fez enquanto esteve aqui no Brasil? Na parte administrativa, foi necessário fazer algumas adaptações para receber todo o aparato administrativo vindo de Portugal. Exento disso foi a criação de tribunais de justiças, chamados na época de Casa de Suplicação. Foram criados novos ministérios e, caso não existissem no Brasil pessoas qualificadas para tais funções, Dom João mandava que viesse direto de Portugal. As famosas capitanias hereditárias passaram a ser chamadas de províncias e o príncipe regente criou no Brasil uma nova monarquia. Diversas cerimônias de títulos aconteciam na corte. São nessas cerimônias que o rei concediu os títulos de nobreza, como essa daqui. Só entre os anos em que esteve aqui no Brasil, Dom João concedeu vários títulos. Só para vocês terem noção, foram 28 novos marqueses, 8 condes, 16 viscondes, 21 barões e 4 mil cavaleiros. E não sobrou nenhum título para a gente. Em 1808, Dom João criou um banco a fim de guardar as finanças da colônia e de seus habitantes. Nascia ali o Banco do Brasil, instituição que existe até os dias de hoje. Também foi criada uma casa da moeda, para que pudesse garantir uma moeda única em todo o país. Além da parte da economia, o príncipe regente passou a investir na entrada de indústrias inglesas no país. Foi criada também uma fábrica de pólvora e organizou fundições de ferro, tanto em Minas Gerais Portugueses como em São Paulo. A educação também foi uma das preocupações do monarca português. Além do primeiro curso superior do país, o curso cirúrgico-médico na Bahia, também foram criadas diversas escolas de medicina. A Academia Real de Belas Artes, a Biblioteca Real, que foi construída com mais de 60 mil livros trazidos por Dom João de Portugal. Além das escolas de comércio e a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Era mais um passo para tornar a educação mais acessível no Brasil, mesmo que no início era apenas para as camadas mais altas da sociedade. Claro que não poderia faltar investimentos em segurança. Em Portugal, a segurança da família real era feita pela Guarda Real de Polícia de Lisboa. Assim que chegou ao Brasil, Dom João criou o braço da guarda na colônia. O objetivo era o mesmo, proteger a família real e garantir a paz. E assim surgiu a Guarda Real de Polícia do Rio de Janeiro. E pasme, ela existe até hoje. Porém, a gente conhece ela com um nome um pouquinho diferente, como Polícia Militar. Foram criados também a Academia Real Militar e a da Academia da Marinha, a fim de preparar os profissionais, além de um conselho militar que garantia toda a ordem de toda instituição de polícia. Dom João era muito culto e educado e apreciava ciência, natureza e artes. Por isso, ele iniciou a criação do Jardim Botânico da cidade do Rio de Janeiro. Ordenou que trouxesse mudas de árvores e plantas de diversos locais do mundo. E também foi responsável por trazer a imprensa ao Brasil, sendo criada a Imprensa Regia. Começando a serem criados e produzidos os primeiros jornais do país em Salvador e no Rio de Janeiro. Além de diversas outras melhorias, como a implantação de iluminação pública na cidade do Rio de Janeiro. Nossa, Dom João fez bastante coisa no período que esteve no Brasil, né? Mas antes da gente continuar, se você ainda não marcou a presença na nossa aula, não perde tempo. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Para a gente continuar, vamos voltar um pouquinho. No início da aula, vimos que Dom João estava em Portugal super preocupado com o imperador francês, Napoleão Bonaparte. E não era para menos. Desde que havia assumido o trono francês, Napoleão começou um processo de expansão. No ano de 1807, que é quando nossa aula começa, Napoleão havia dado um ultimato a Dom João. Ou ele parava de fazer negócio com a Inglaterra, ou Portugal seria invadido e Napoleão tiraria Dom João do trono. A Inglaterra teve que entrar no jogo com Napoleão para escapar dessa. Bom, uma parte dessa história a gente já sabe. Dom João veio para o Brasil e fica tudo bem. Agora eu vou contar para vocês a outra parte da história. Essa outra parte começa em 1815. Napoleão iria perder uma batalha na Bélgica e será preso. Após a sua prisão, as grandes potências europeias se uniram para limpar a a bagunça que ele havia feito. Essa reuniãozinha ficou conhecida como Congresso de Viena, na Áustria. Lá foram definidos vários pontos. Mas o mais importante para a gente é esse aqui. O princípio da legitimidade. Enquanto procurava expandir o império francês, Napoleão destronou diversos reis e príncipes. Esse princípio garantia que esses reis e príncipes destronados voltassem ao trono de direito. E era o caso de Dom João. Só tinha um problema. Ele teria que voltar para Portugal, coisa que ele não queria. Mas Dom João, muito esperto, tratou de dar um jeito nessa situação. E assim, em 1815, o Brasil foi levado ao Reino Unido de Portugal e ao Gardes. Você deve estar se perguntando, tá, mas para que tudo isso? Pois bem, o pessoal do Congresso de Viena queria evitar problemas e fazer tudo certinho. Por isso, eles exigiram que Dom João voltasse com a corte para Portugal. Afinal, onde não se viu governar um reino estando na colônia? Só que Dom João amava o Brasil e não tinha planos de ir embora tão cedo. Quando o Brasil é levado a Reino Unido, ele sai da condição de colônia e passa a ter o mesmo status que Portugal. Quem não gostou nada disso foram os portugueses. Foi uma confusão só. Mas isso é papo para outra aula. Agora é a hora que vocês estavam tanto esperando. O nosso super quiz de história. Mas antes, se você ainda não marcou presença na nossa aula, não perde tempo. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Vem comigo! Questão 1. Foi uma divisão militar criada com o objetivo de prover a segurança e a tranquilidade pública da corte. Guarda real de polícia ou exército? Quem marcou guarda real de polícia acertou. Foi criado em Lisboa e quando a corte veio ao Brasil, foi feita uma divisão chamada guarda real de polícia no Rio de Janeiro. Questão 2. Enquanto esteve no Brasil, Dom João foi responsável por diversas realizações, entre elas a Igreja da Candelária, o Museu de Belas Artes em São Paulo e o elevador Lacerda ou Jardim Botânico, Biblioteca Real e Academia de Belas Artes. Quem marcou a segunda opção acertou. Todos os locais que eu citei existem. Porém, a Igreja da Candelária, o Museu de Arte São Paulo e o elevador Lacerda foram construídos bem depois de Dom João. Questão 3. Foi feito por Dom João em 1815 e esse ato garantiu ao Brasil o mesmo status de Portugal e Algarves, tirando o país da corrupção de Colônia. Elevação ao Reino Unido ou Congresso de Viena? É a elevação do Brasil ao Reino Unido de Portugal e Algarves. E para quem não sabe, Algarves é uma região ao extremo sul de Portugal. A aula de hoje foi bem agitada. Vamos dar uma olhada em tudo o que vimos? Relembramos o motivo da família real ter saído de Portugal e como foi sua chegada até o Brasil. Vimos que a corte gostava de uma baladinha, mas quando chegou aqui ficou super decepcionada. A vida da colônia era trabalho e igreja, mas Dom João tratou de mudar tudo isso e começou a promover manifestações artísticas e religiosas, assim como a vinda de artistas, músicos e pintores. Durante o período em que esteve no Brasil, Dom João fez diversas realizações. Dentre elas, criou o primeiro curso superior do país, a Academia Real de Belas Arques, o Banco do Brasil, a Guarda Real de Polícia do Rio de Janeiro, investiu em fábricas, indústrias e, mais importante de todas, tirou o Brasil da condição de colônia, passando a ser Reino Unido de Portugal e Algarves. A partir desse momento, estávamos um passo mais perto da nossa independência. Mas isso é história para outro dia. Ufa! Hoje vimos bastante coisa. Espero que vocês tenham gostado de viajar comigo pelo Brasil no período joanino e conhecer um pouco mais das obras e mudanças feitas durante esse período. Lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos. Nos vemos na próxima aula. Até lá! Tchau!